A justiça reduziu a pena de Alexandre Ferreira da Costa, acusado de atropelar e matar o webdesigner Danilo Braga Heróico, em novembro de 2017. A condenação passou de 20 para 9 anos. O acidente foi no cruzamento da Avenida Meira Júnior com a rua Henrique Dumont, em Ribeirão. Alexandre avançou o sinal vermelho e atingiu o motociclista que morreu na hora. Atualmente, o réu cumpre condenação em regime fechado.